Consórcio Nacional Chevrolet na Via Amar, o consórcio que tem dupla garantia, César. Sim, garantia da fábrica e da própria Via Amar. Olha, sem taxa de adesão e sem juros, você vai comprar o seu carro zero quilômetro da linha Chevrolet ou então semi-novo? Com certeza. É isso? Novos e usados. Novos e usados. Já comprou a Via Consórcio? É mais fácil, como eu disse, não tem taxa de adesão e não tem juros. É muito mais fácil. E o seu semi-novo, o seu carro usado, pode ser o Lance. É, exatamente. Ele é avaliado como Lance com a tabela especial que nós temos, a tabela Ouro Via Amar. Que é uma tabela? De supervalorização do seu usado. Então, venha conversar com eles. Olha, tem mais. Você tem aqui planos em andamento com prazos de 12 até 60 meses, certo? Exatamente. Já vamos dar uma ideia de preço pessoal que está em casa, César. Para semi-novos. Semi-novos, você pode começar com parcelas a partir de R$ 195,39. Então, semi-novos, consórcio, parcelas a partir de R$ 195,39. Mais, o cheque bônus, que é esse aqui. Cheque bônus de R$ 350,00 para você gastar naquilo que você quiser. Seja em desconto do próprio carro, acessórios, enfim, despachante, para aquilo que você quiser. Olha, não havendo restrições no seu crédito, você não precisa nem de avalista. E se você não puder vir até a Via Amar, não tem problema, né? Nós vamos até você. Olha, com todo atendimento VIP da Via Amar. Quer mais? Venha conversar com eles. Eles vão explicar direitinho que, olha, comprar carro via consórcio, sem juros, não é bicho de sete cabeças. Não é isso, César? Com certeza. É fácil. É facílimo. Ó, aqui, na Avenida Professor Luiz Inácio, em Amelo 4001, na Vila Prudente, o telefone é? É 6100-6090. 6100-6090. Com certeza. Ou então, na Avenida Caminho do Mar, 2227, Rúdia Ramos, São Bernardo do Campo, o telefone lá? É 455-8090. Consórcio Nacional Chevrolet, na Via Amar, esperando você. Vem.